Sou uma mulher, melancia, melancia Tipo cinturinha fina, um corpão GG gigante Sou uma mulher, melancia, quem rebola todos os grandes Tipo cinturinha fina, um corpão GG gigante Sou uma mulher, melancia, quem rebola todos os grandes A velocidade 5, ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Peraí, 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 peraí A velocidade sem Vai mais uma vez Vai mais uma vez Peraí, 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 peraí A velocidade sem Vai mais uma vez Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí 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 Eu sou seu amigo Rames Jesus E eu sou a Wanders Lover E eu sou Francesca Guillén Eu sou o amigo Loretto e meu amigo Eu sou Abelameiro Amigo, eu sou Germán Montero Eu sou seu amigo Pepe Magaña O gigante da América Cardenal de Lourdes E sua amiga Lachupito, graças Nós somos Montes de Durango La arregladora Eu sou seu amigo Loretto Eu sou Tania Libertad Eu sou Carla Medina Eu sou Carrello Eu sou Pati Cantucci Senhoras Show me Amigos de revistas ры son os de la revista Show Me Show me Show me A Revista Show Me Gracias Show Me а Show Me a Show Me Revista Show Me Besos Gracias Show Me Migo de la Revista Show Me Un saludo a mis amigos de Show Me Un saludo a la Revista Show Me De Revista Show Le mando un abrazo Saludos a Revista Show Me A toda la gente de Revista Show Me les mando un abrazo Sí, es irrer em R"? Me mando detheseita Show Me Les mando un abrazo Para a revista Show Me. Show Me! A revista Show Me. A revista Show Me, um saludo a revista Show Me. Se me queda. Se me queda esta revista. Le quero mandar um saludo com muito carinho a revista Show Me. Show Me. Show Me. Se me queda. Espera aí, espera aí. A velocidade, sim!